Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu não vou aparecer e vai ser bem curtinho também. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma água muito gostosa. Pra isso, iremos precisar de um copo d'água ou de uma garrafa também. E pode espremer suco de limão nessa água, fica uma delícia. Só que também iremos precisar de frutinhas. Gente, é só a gente tacar frutas na água. Ó, aqui eu tenho moranguinho, pera, mais morango, mais pera, mais outra pera, maçã, e outro morango. A água está praticamente pronta. E fica uma delícia, gente. Mesmo. Fica com um gostinho muito gostoso. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.